Olá, crianças, tudo bem? Vamos começar mais uma aulinha. A história de hoje é a continuação da história da semana passada. Vamos revisar um pouquinho. Na semana passada, nós vimos que uma família teve que viajar e nessa cidade onde eles chegaram, acabou que o papai e os filhos não estavam mais e só ficou quem? Ruth e Noemi. Vocês lembram também que Noemi, ela quis voltar para sua antiga cidade e ela deu tchau para Orpha e para Ruth, que eram as esposas dos seus filhos. Mas aí, Orpha deu tchau para Ruth, para Noemi, mas Ruth disse, Noemi, eu vou ficar com você e vou cuidar de você com muito carinho. Vocês lembram disso? Então, vamos saber o que aconteceu agora com elas? Depois de Ruth querer ficar com Noemi, elas viajaram mais uma vez. As duas foram juntas para a cidade, para a antiga cidade de Noemi. E ficaram juntas. Passou um tempo e Ruth conheceu um rapaz. E esse rapaz, ele também era de Deus. Ruth saía para trabalhar, mas trazia comida para sua sogra. Ruth ajudava a cuidar da casa. Ruth amava sua família. E depois de um tempo, Ruth e o rapaz tiveram um neném. Noemi, ela estava muito feliz com o neném. Agora, Noemi era vovó. Vocês também gostam do vovô e da vovó de vocês. Vocês também amam a família de vocês como Ruth amava a família dela. Principalmente os mais velhos, que é nossa vovó e nosso vovô. Vocês também cuidam deles. Nós temos que cuidar da nossa vovó e do nosso vovô também. Assim como toda nossa família. E agora, Noemi era vovó e eles tinham um neném em casa. Vamos agora orar e agradecer a Deus pela nossa família. Principalmente pelos mais velhos, pela vovó e pelo vovô. Vamos orar? Senhor Deus, Papai do céu. Papai do céu, obrigada por este dia. Obrigada por mais uma aulinha. Obrigada porque o Senhor nos deu uma família. Obrigada pelo vovô. Obrigada pela vovó. E nos ajuda a cuidar deles com muito carinho. Em nome de Jesus, amém. Então, foi essa a história de hoje. Vamos em casa orar pelo nosso vovô e pela nossa vovó. Fazer a lição do DI. E na próxima semana a gente vai ter mais uma história. Tá ok? Tchau, tchau. Crianças, bom domingo pra vocês.